Olá, muito boa tarde pra você ligado na rede Anhanguera, já já tem bola rolando pra você no Domingão, futebol hoje pra você, trazendo a série B, Atlético e Vitória, duelo de rubro-negros, o time goiano vai em busca da sua terceira vitória nessa série B, de olho no G4. Já o time do Vitória, o time que vem numa situação complicada, só venceu uma vez na temporada e justamente na série B, em cima do Vila Nova, vem em busca também da sua reabilitação. As informações, como é o Xará, Vitor Ogaraujo lá do Gramado, boa tarde pra você, Vitor. Fala, Vitão, boa tarde pra você também, pro amigo que tá assistindo a gente em todo o estado, são dois rubro-negros em situações diferentes na tabela, né? O Atlético brigando lá em cima, o Vitória lá embaixo, os dois times vêm com modificações, principalmente ali no Atlético e no setor ofensivo, viu? O Gilson tá fora, entra o Jarro Pedroso na vaga dele e no Vitória não vai ter o principal jogador ali no ataque, o Juan Levine, mas tem Neto Baiano, já conhecido aqui no futebol goiano, entre os titulares, Vitor. Com certeza, o torcedor vai chegando, a tarde é de muito calor aqui em Goiânia, mas a expectativa é realmente de um grande jogo pra você às quatro horas, na tela da Anhanguera. Futebol na Globo, aqui é a emoção! Oferecimento vivo 4.5G até 10 vezes mais rápido, Chevrolet S10 High Country, com condições especiais neste mês. Casas Bahia, oferta especial do Festival de Móveis, aproveite! Novo Doril DC500, ponto final nas dores de cabeça. Família Skol, que família não tem suas pequenas diferenças? E Itaú, suas buscas são as nossas buscas!